Olá pessoal do Taekwondo Notícias, estamos começando o nosso programa Bate-Papo Taekwondo sempre aos sábados, uma hora da tarde, trazendo uma visita numa academia para estar conversando com um professor ou algum mestre para estar mostrando o trabalho de desenvolvido ou trazendo algum dirigente ou algum atleta do Taekwondo brasileiro para estar conversando com você. E nesse sábado a gente tem o Diogo Silva, nosso estrela do Taekwondo brasileiro falando um pouco sobre as competições dele em 2013 falando sobre os projetos dele para 2016 o projeto com o Pão de Açúcar para estar formando uma equipe para estar ajudando ele para essa grande competição que vai estar vindo que é a Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro falando também sobre um projeto social que ele está lançando lá em São Paulo então espero que vocês gostem, vamos assistir o nosso Bate-Papo com o Diogo Silva sábado que vem, uma hora da tarde, não perca mais um Bate-Papo Taekwondo vamos assistir, espero que vocês gostem Olá pessoal do Taekwondo Notícias estamos aqui hoje com o nosso campeão, Diogo Silva cara, Diogo, obrigado por esse Bate-Papo Diogo, a gente quer saber de você as novidades para 2013 a gente está sabendo que você está com um projeto legal em São Paulo projeto Pão de Açúcar, reunindo uma série de atletas time de primeira brasileiro e as competições e o teu pensamento aí no teu projeto de 2013 o ano 2013 é um ano que a gente está reconstruindo todos os nossos projetos acabamos de passar pela etapa dos Jogos Olímpicos então a gente começa a reconstruir toda a nossa ideia até 2016 então esse ano é o ano onde a gente começou a formatar o grupo que vai estar com a gente até o Joginho de 2016 então nós trouxemos treinadores novos, preparadores físicos novos e agora a gente está vendo o grupo dos atletas que vão estar participando hoje a gente está com o grupo Pão de Açúcar ele é um projeto que desenvolve a parte da ciência do esporte e dá condição para o atleta se preparar para as grandes competições então eu expandi esse projeto para o Taekwondo exatamente por saber das dificuldades que os atletas do Taekwondo têm se preparar para essas competições é verdade e você estava comentando a respeito de um projeto social que você está montando agora que está inaugurando que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto porque isso é importante de novo a gente é carente de projetos sociais com essa criançada até mesmo para poder estar difundindo o nosso Taekwondo e hoje os atletas todos que entram no Taekwondo têm o Diogo Silva como referência que você falasse um pouquinho do teu projeto mas nesse período do mês de março, no mês de abril agora vai começar um projeto dentro da cidade de São Bernardo o Complexo era um antigo time de futebol da década de 50 chamada Palestra aí esse time foi desativado e eles queriam ocupar o espaço com esportes olímpicos então cinco esportes olímpicos foram convidados um deles foi o Taekwondo e a gente começou o projeto social que vai começar agora com 40 crianças e futuramente a gente pretende agregar mais 160 crianças um projeto de mais ou menos com 200 crianças tudo gratuito, as crianças não pagam nada exatamente para incentivar e dar oportunidade para muita gente que quer fazer arte marcial para fazer Taekwondo e esse projeto ele tem o apoio lá da prefeitura junto com você é o apoio da prefeitura desse lugar? não, ele é uma ideia privada uma ideia que veio minha e mais de algumas pessoas que tinham interesse de desenvolver o esporte nesse lugar mas como toda boa ideia quando ela começa a ser convidada em prática vai agregar mais pessoas que querem colaborar com isso então nós já temos uma chancela junto com a prefeitura de São Bernardo que eles tem interesse de entrar no projeto o ano praticamente pós carnaval então mês de março é onde começa a liberar a verba pública então a gente tem que esperar eles se organizarem lá dentro para ver que parte a gente vai poder colaborar com as crianças lá então a gente sabe que esse primeiro momento é um momento onde a gente está se doando mais e que futuramente outras empresas vão estar colaborando com a gente para poder fazer isso a realidade vai dar certo porque você é um cara sério e tudo que você faz sempre foi um trabalho muito sério dentro do computador e eu tenho certeza que vai dar certo e as competições para esse ano? você estava comentando comigo o que tem agora o Canadá Open como é que está a tua preparação para 2016? a medalha vai vindo, estamos juntos, estamos aguardando o Brasil todo torcendo por você 100% pensamento positivo e esse ano, como vai ser? depois dos Jogos Olímpicos de 2012 a gente tem esse momento de reciclagem onde você fica muito esgotado das competições então eu retornei esse ano de 2013 agora a voltar o foco das grandes competições de novo em fevereiro eu fiquei em terceiro lugar conheci o futebol já é uma competição muito forte nossa agora nós vamos com o canal Fala pessoal então nossa conversa com o Diogo foi muito legal espero que vocês tenham gostado e sábado que vem mais um entrevistado mais uma pessoa aí do Taekwondo brasileiro para estar conversando com a gente não esquece todo sábado Taekwondo Notícias o nosso programa Bate Papo um abraço até sábado que vem e aí